A Marilda já é doadora de sangue e veio ao Hemonúcleo mais uma vez, agora para tentar ajudar a irmã que está hospitalizada e precisa de sangue. Eu acredito que se o meu sangue não for compatível com o dela, eu vou poder ajudar outras pessoas também, né? Você acredita que a doação é um ato de amor, é um ato muito importante? Eu acredito, eu acredito que é um ato de amor, né? De preocupação com o próximo, né? Que não só pelos da gente, né? Mas com os outros também, né? O que pouca gente sabe é como os componentes do sangue são divididos após a doação. Todo o trabalho é realizado dentro da unidade, que conta hoje com 14 profissionais. São médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e farmacêuticos que atuam em todo o processo. O doador quando vem na unidade, ele faz uma doação de sangue total. O que significa? É tirado aproximadamente 450 ml de sangue dele e aqui no hemonúcleo de pato branco mesmo, nós fracionamos esse hemocomponente em concentrado de hemácias, em plasma e em plaquetas. Neste momento, o nosso gargalo são as plaquetas, porque elas têm essa validade muito curta, de apenas 5 dias. Então, a gente tem que garantir que todo dia a gente tenha coletas, para assim ter um estoque suficiente para abastecer os hospitais. O outro hemocomponente é o plasma, ele tem sido também utilizado no tratamento de covid. Então, quem já teve covid, já produziu anticorpos, então após 45 dias de ter o covid, pode agendar a sua doação. E assim, o seu plasma vai ser direcionado a pacientes que estão em tratamento de covid. Nesse período difícil, em que o mundo vive uma pandemia e o sistema de saúde está à beira de um colapso, mais do que nunca, doações de sangue se tornam necessárias. Após a vacina do covid, em 7 dias já é possível vir fazer a sua doação. Então, é um período curto a se esperar para voltar a fazer a sua doação de sangue. E aqui na unidade, nós estamos com vários protocolos de segurança em relação ao covid. O distanciamento, a disponibilização de álcool gel, o agendamento, principalmente, evita que a gente tenha grande acúmulo de pessoas em determinados horários. Então, assim, a gente garante que a gente tenha um fluxo necessário para abastecer os hospitais. O hemonúcleo de Pato Branco está localizado na Rua Paraná, no bairro Sambugaro, bem pertinho do terminal rodoviário aqui de Pato Branco. O telefone para você agendar a sua doação é o 3-225-1014. A unidade fica aberta de segunda a sexta-feira, das 8 às 11h30 da manhã e da 1h da tarde até as 4h30 da tarde.